Gente, voltei Rapaz, que problema, hein Do nada, cara No meio da batalha, velho Tava ganhando O jogo vai, o jogo não O meu PC Iniciou Do nada Acho que o meu PC Tá com calor absurdo E tá pedindo arrego Quem estiver aí Vou iniciar aqui o jogo Vamos embora O que aconteceu O clube não quer abrir Ai, ai Esse é a hora A gente tá dando pepino É, eu vou ver aqui Não é possível conectar no momento A gente vai novamente mais tarde Que caralhos Mas e aí, Pepe Então, Pepe Tu chegou aqui No momento em que Eu tava no meio de uma batalha E o meu PC Reiniciou sozinho Eu tô perdendo muito Porque Tá insano o nível de dificuldade Dessa Putz, erro Tá insano o nível de dificuldade Dessa DLC Tá foda Tá foda Tá foda Mas vamos que vamos Peraí que a Origin Empacou aqui, gente Não quer nem fechar sozinho Obrigado Fechou Agora fechou Tá Vamos lá Dragão de Existio Jogar Geralmente Abre-se a Origin Automaticamente Pelo visto não vai abrir Tá bom A Origin Deu piti Deu piti Foda-se Não quero Ai ai Só queria jogar Dragon Age Ela faz isso É, ela faz isso Ela é temperamental Nessa Tamocria Foda, cara A Origin A Origin Tá iniciando Enfim do ano Vamos fechar a hora A gente deixa tudo Pelo app Da EA Games Espero que dê Menos erro por lá É Tem isso Também, né Logar Servidores do Origin Indisponíveis Temporariamente Alimentamos o inconveniente No momento Não é possível Obter sua lista de jogos Recarrega e tente novamente Fudeu Fudeu Gente, fudeu Tenta jogar offline Então Caralho Não, mas você não está entendendo É Eu offline Eu não tenho acesso A minha biblioteca Da Origin Então Eu aperto aqui Para jogar Na Steam E o jogo não vai Não vai Depende da Origin Aí Foi Foi Iniciou o jogo Iniciou o jogo Pocete Gente Que Que olê Olê Pronto Inferno Ai, cara Ai Vamos lá Nossa Que aflição Que aflição Beleza Mas aí Como é que você está Boa noite É Tutupão Tutupém Tutupão Acontece Hora de bugada Bugadíssima Meu Deus Nossa Eu estava vencendo A batalha Essa batalha Está difícil Para cacete E o meu PC Reinicia do nada Estou ok Estou ok também Só estou Um pouco frustrado Com essa parte Agora Apareceu Uma mulher Com ombreira De grimório Apareceu De grimório Apareceu Uma mulher Com ombreira De grimório Eu Joguei Por uns Cinquenta Minutos Na última Live Confiram Para mim Quantos minutos Foi de live Quando cortou Talvez já esteja Chegando No final Da DLC Não consigo ver Deu a outra Ela abre A live E agora Ah Tá bom Deixa eu ver aqui Se eu consigo Ver isso Tá é A primeira A primeira Parte eu joguei Por cinquenta e quatro Minutos E agora Eu posso Jogar Por mais Duas Horas E pouca Tá 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 De minuto No Descruz Quatro Deim Deim Descruz Deim Deim Não sei jogar de mago, gente Não sei jogar de mago, gente Não é isso Tão muitos, cara Sai de mim Tá, não dá Vou reiniciar Vou reiniciar That was fast Cara, tá muito difícil Jogar de maga é muito simples, congela tudo sempre que der Não consigo Não tenho tempo São 30 caboclos No meu cu O 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 Do 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 Lance Ah não 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 dá pra fazer com 6 poções O 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 Então, amanhã vai ter Tunic, a quarta live de Tunic, tentar bater naquele chefão lá da torre, porque não tem pra onde fugir, não tem pra onde ir. E sábado agora vai ter Alan Wake, então vamos continuar o terceiro episódio de Alan Wake. Então é isso meus amores, é isso que eu tinha pra fazer, desculpe o estresse, porque hoje a live foi, resumindo a live, foi só eu me perdendo e eu tomando no cu. É só isso que teve pra hoje. Então, beijo gente, obrigado por quem pôde participar e até amanhã. Fui. 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 Fui.